Atenção você que utiliza aqui, rodovia, Maringá, Paissandu, saída ali em direção para Campo Morão, indo acesso ao contorno do sul, ó, a Via Par interditou hoje duas faixas da PR317, no entroncamento ali com a 323, para o início das obras do novo viaduto no local. Vamos ver, orientar o nosso povo, já chegou, as colunas de concreto, hein? Coloca a reportagem no ar. Os blocos de concreto estão prontos. O local onde o viaduto vai ser construído já está quase todo preparado. Mas, para os operários seguirem adiante com a obra, é preciso cuidado com o trânsito. Por isso, uma parte da PR317 foi interditada a partir da manhã de hoje. O tráfego de veículos nos dois sentidos da rodovia está em apenas uma pista. O trecho de bloqueio tem mais ou menos 300 metros. Vai da rotatória do contorno sul até a entrada para Paissandu. E, no sentido contrário, da entrada para Paissandu até a rotatória do contorno sul. O local fica bem abaixo do viaduto da PR323, que está sendo duplicado. A previsão da Via Par, concessionária que está executando a obra, é de que o bloqueio dure 60 dias. Até lá, a Polícia Rodoviária Estadual vai estar de olho nos motoristas que passam por aqui. A pessoa tem que ter a consciência que, em um fluxo devagar, a pessoa pode se envolver em acidentes. Como de manhã, já houve uma colisão, trazendo um veículo que bateu em uma motocicleta, às vezes por distração do motorista. E a Polícia Rodoviária, através da 4ª Companhia, nós vamos estar aqui fiscalizando, porque muitos usuários, às vezes, querem ultrapassar pelo acostamento. E a Polícia Rodoviária vai se fazer presente para notificar essas pessoas que estão cometendo esse tipo de infração. Com a interdição, o acesso de algumas ruas à PR317 também vai ser prejudicado. Como, por exemplo, aqui. Os motoristas que vêm do bairro para entrar na rodovia precisam ter muita paciência para esperar o momento certo de entrar na pista. Para evitar o congestionamento, muitos motoristas já pensam em usar caminhos alternativos. Um desses trajetos passa por essa rua, que fica paralela à PR317. Quem mora por aqui diz que, normalmente, o trânsito nesse local já é movimentado. E, com a interdição, o fluxo de veículos vai ficar ainda mais intenso e perigoso. Pessoal, além de correr muito aqui, já aconteceu vários acidentes graves, inclusive de várias mortes. E, agora, com o fechamento ali da rodovia, vai ficar muito pior. A gente, para sair aqui, sair ou entrar, é um transtorno muito grande e muito perigoso. Não só para a gente de carro, mas também para os meus filhos que andam de pé, pedestres, de bicicleta. Muita gente vai pegar a via alternativa e essa aqui é uma das vias alternativas e pode aumentar e grande o fluxo de veículo no local. Então, para você que vai utilizar ali aquele entroncamento, preste atenção nas placas que tem ali parte da rodovia que está interditada para ser feita ali. O viaduto, a segunda perna do viaduto. Não, não é a segunda perna do viaduto do contorno norte, não. Isso aí é outro assunto. Ali é a segunda perna do viaduto que vem ali de Paissandu para Maringá.